Hoje a gente vai criar um baixo no estilo Ard da Afterlife Records, um baixo bem Groovy de Melodic Tecno, que é um tipo de baixo que eu gosto muito, que me remete ao baixo do Prog Trends de antigamente, que era muito assim o baixão do Prog Trends de antigamente. Se a gente ver a referência aqui, a gente vai aprender a recriar cada uma das três layers aqui. Eu imagino em três layers esse baixo, para ele ficar bem parecido, bem completo, irado com essa layer estéreo. Eu vou te ensinar o passo a passo. Estes três timbres aqui estão no meu novo banco de presets Melodic Tecno Force Serum Volume 2. São mais de 100 presets aqui, esculpidos um a um, com uma qualidade absolutamente incrível, que você vai ficar chocado. Então vamos começar falando do kick. Eu tenho este kickão aqui bonito. Ele tem um transiente, parece um hatchzinho no início dele, que traz um punch bem interessante. Ele não é aquele kick tão abafado como em muitos outros Melodic Tecno, tão dark. Ele tem esse transiente para cortar a mix, para ele realmente se aparecer na mix. Ele não é um kick muito longo também, afinal a gente tem um monte de notas de baixo aqui, quase que um rolling, né? Ele tem muitas notas, então nesse tipo de kick e bass, é interessante ter um kick mais punch, mais conciso. Não aquele kickão muito longo, porque senão não vai caber as outras notas. Começando então aqui pelo nosso sub, vamos falar do midi, o que eu tenho aqui? Muito simples, né? Se eu tirar essa nota aqui, toca junto com o kick aqui, que ela é quase desnecessária, eu tenho uma nota longa começando na segunda casa e uma nota curta na última casinha aqui. Depois o contrário, uma nota curta e uma nota longa. E isso dá um groove bem legal. Mas a gente tem essa nota junto com o kick aqui, para dar aquela engordada no kick. E depois a gente vai colocar um elefo tool, para tirar da frente do kick. E mesmo assim, o que sobrar, vai completar o nosso kickão. Bom, aqui o que a gente vai fazer, meus senhores? A gente tem uma onda, no estilo, você vai escolher uma onda sol, tá? Uma onda, é bem cara de onda sol que a gente tem aqui. No caso, eu tenho essa onda aqui, que é uma onda analógica. E o que eu fiz nessa onda aqui? Primeiramente, ela era assim. Uma leve ajustada no envelope. Deixar um pouco mais conciso. Envelope de amplitude. Depois a gente tem aqui, então, um segundo envelope, que eu coloquei para modular o nosso filtrão. Então, eu tenho aqui o meu cutoff MG Low 24, um filtro bem agressivo. E eu coloquei este envelope para abrir e fechar este cutoff aqui, para ele ficar bem plug, assim, ó. Você vê que eu nem preciso de um filtro, de um EQ, para ele ficar sub, para ele ficar super grave. Processamento, muito pouco. Coloquei uma distorçãozinha aqui, só que ela está desligada. E por que eu fiz isso? Já vou explicar para você. Aguarde. E aqui eu coloquei um EQ tirando os highs, afinal, este é um sub, né? Eu não quero highs, ó. Olha a diferença. Poderia fazer isso em um EQ externo? Poderia. Tanto faz. Mas aqui, eu acho que eu gosto de trabalhar os presets o máximo possível aqui dentro do synth. E aí, por que essa distorção está fechada? Porque eu tenho um macro aqui, que eu coloco aqui nesta distorção. Se eu quiser dar um pouco mais de drive, eu abro aqui o meu macro. Eu tenho um outro macro aqui, controlando a dinâmica. O que esse macro está controlando aqui no meu envelope do filtro? Ele está ao contrário aqui no decay, e ele está ao contrário aqui no sustain. Ou seja, quando eu abrir esse macro aqui, ele vai fechar esses dois elementos. Isso vai fazer com que o meu baixo se torne mais conciso, mais pluck, mais percussivo. Por que eu faço isso? Porque vai depender do BPM da minha música. Com um simples knob aqui, eu encaixo esse baixo no meu kick, tá? Então, esse é o poder dos macros. Nesse banco de presets aqui, todos eles são configurados com macros para você ter todo esse poder de manipulação, de encaixar, de personalizar os seus timbres, para ele realmente se encaixar na sua música. Olha como ele fica mais pluck, mais percussivo. E se eu quiser abrir um pouco mais o cutoff, esse aqui está no cutoff. Pouca coisa, sutil, nada demais, mas eu sempre gosto de ter macro. O que a gente vai fazer aqui neste canal? Vou colocar um Alephoutool, tirando um pouco da frente do kick. Então, o meu kick está tocando aqui. Um detalhe bem importante, é que essa parte aqui, você tem que puxar um pouquinho para trás, para ele não dar um clique. Vamos ver se vai dar o cliquezinho aqui. Nesse caso, está imperceptível, mas é muito comum dar um clique, porque toda vez que a gente tem um corte 90 graus na dinâmica, isso pode ser no compressor também, ou qualquer, que eu pego o volume e eu corto de uma maneira muito intensa, pode gerar um clique no final. E aí, isso não é legal, é desagradável. Então, a gente dá uma leve, só para não ficar 90 graus aqui, para ele eliminar a chance desse clique, tá bom? Depois disso, a gente vai para a próxima camada. O que eu fiz? Eu dupliquei o canal, é o mesmo groove de mídia aqui. Aqui, você vai ver que é muito parecido também. Entretanto, tem um pouco mais de processamentos. E o filtro, agora, ele é um filtro 18, não mais o 24. Ele é um pouco mais aberto agora, esse filtro. Mesmo envelope aqui, eu fiz um envelope parecido, no volume, né? Essa onda é uma onda sol, entretanto, uma onda sol analógica, que eu tenho de um banco aqui, mas pode usar a sol que você quiser, e pode pegar uma onda sol aqui, tipo, MB sol, mini B, MS all, tem várias ondas subsol, tem várias ondas sol analógicas aqui, que você pode usar, e você pode ter outros bancos de wavetables analógicas também. filtro 18, eu coloquei esse outro envelope aqui, pode ver que ele é bem plug, ele é bem fechadinho, bem rápido, para ele ficar bem percussivo, né? Olha só. Vamos lá, para os processamentos. Um pouquinho de hyper dimension, pode ver que está fechado aqui o mix, mesmo esquema que eu falei anteriormente. eu tenho aqui um macro, se eu quiser, nesse momento eu não quero, mas se eu quiser, dá um pouquinho mais de dimensão, ele vai abrir bem pouquinho, pode ver que ele abre pouco. Size pequeno, rate no zero, se eu quiser abrir o cutoff. Eu sempre tenho um macro aqui no cutoff, para fazer uma automação no final da frase, assim, um pouco de distorção, eu coloquei uma distorção assimétrica, que gera bastante harmônicos, ímpares, e ela está bem pouquinho aqui, e ela está com bem de pés, no pré, tá? Pré, o filtro pré-distorção. Isso significa que esse filtro está antes da distorção. O drive está no talo, mas o mix está pouquinho. Para distorcer um pouco mais aqui nos médios. E agora vem um grande detalhe importante aqui, que você pode fazer dentro do Serum, ou fora do Serum, que é o delay. Eu coloquei um delay aqui, 1 para 16, eu queria um delay estéreo, para abrir aqui, mas eu não queria aquele ping pong, porque eu percebo que na música referência original, não tem um ping pong, mas tem um delay estéreo. Então, o que eu fiz? Eu simplesmente criei um pouquinho de variação de um dos lados aqui, em um dos lados eu mudei um pouquinho só aqui, puxei um pouquinho para cima, para ele ficar um pouquinho diferente, o feedback no zero. Olha a diferença. Você pode fazer isso, claro, com um delay externo aqui também, em um canal de retorno, se você quiser, é até mais interessante, mas aqui, a gente tenta fazer tudo dentro do Serum, afinal, isso é um preset, que está dentro do banco, e eu quero deixar o mais pronto possível para a galera. Tirei um pouco aqui, de graves, e afinal, essa é uma camada mais midi, tirei o subzão, que a gente já tem outro subzão ali, juntos, os dois agora, e já está quase pronto. Aqui eu coloquei um EQ, tirando um pouco mais de sub, e dando uma leve evidenciada aqui, nesses médios. Uma questão de estética, para encaixar um pouco melhor. E aí tem uma camada top, que eu percebo, eu tive que ouvir muito isso aqui, no original. Mas, eu não sei como ele fez, obviamente, mas eu criei essa camadinha top aqui, com menos notas, não são todas as notas que tocam, mas é como se fosse um ear candy, sabe? É um detalhezinho estéreo, um detalhezinho, aqui eu peguei a MB Sol, basicamente a mesma configuração, aqui um plugzinho no filtro, só que aqui, eu valorizei muito o Hyper, o Reverb, bem curtinho, um pouquinho de delay, um pouquinho de delay, distorção, os macros são basicamente os mesmos, parecidos ali, e aí, claro, depois dele, o que eu fiz aqui? Um EQ cortando bastante, porque eu só quero esse, esse estéreozinho, sabe? Olha como ele casa com o outro, quase que você não percebe ele, tá vendo? Sem ele, mas ele dá uma ambiência para o baixo, junto com o sub, e claro, coloquei um Elefault nele também, e vamos ver com o kick, processamento aqui, no grupo de baixo, nos três baixos, eu só coloquei mais um Elefault aqui, porque por causa dos delays, da saturação, eventualmente, eu acabo gerando harmônicos para cá, e eu resolvi dar uma cortada extra aqui, para não, se não tivesse ele, olha como ele ia ficar, até, construo um groove, do jeito que eu quero aqui, você muda aqui, muda muito o groove, no grupo de kick bass, eu fiz uma, não é necessário isso aqui, mas é uma trickzinha, de utilizar um equalizador, desse tipo aqui, que é o pull tech, para a gente, dar um boost, e atenuar, na mesma frequência, o que ele está fazendo, é mais ou menos isso, eu dou um boost aqui, e corto aqui, então ele, ele traz um efeito cola, para o kick bass, porque eu estou fazendo isso aqui, no grupo de kick baixo, então ele está, colocando os dois, numa forma, de frequências, e quando eu tiro, essa região aqui, dos médio graves, ele tira um pouco de muddiness, de lama, de sujeira, do kick bass, ele fica mais separado, porque você ouve, melhor, um e outro, mas eles, ficam mais colados, então isso é uma trick, chama pull tech, trick, se você, quiser procurar, caso você não conheça, mas é aqui, eu estou evidenciando, em 60 hertz, e cortando em 60 hertz, e atenuando em 60 hertz, ele dá, uma leve, engordada, no meu baixo, e ficou bem, bem parecido, com a referência, acho que a gente tem, um belo baixo aqui, claro que você, não quer ter o baixo, exatamente igual, desse aqui, você não quer ser uma cópia, mas, a intenção aqui, é te trazer, novos conceitos, novas técnicas, para você, pegar isso aqui, e colocar na sua música, com o seu groove, pegar essas técnicas aqui, e, fazer coisas diferentes, mais inovadoras, com a sua cara, beleza? Então, é isso, espero que você tenha curtido, esse vídeo, não deixa de se inscrever, no canal, e se você quiser conhecer, o meu novo banco de presets, eu vou deixar o link, na descrição aqui, está muito irado, tenho certeza, que você vai curtir, e o preço, é bastante razoável.